Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje com mais uma sondagem desconsolada para Luís Montenegro, Alberto. Olá Vanessa, olá, boa tarde. Julgo que sim, julgo que não estar entusiasmado o doutor Montenegro, porque não há maneira de o PSD, ou agora a AD, de descolar em sondagem nenhuma. Há quem descole nas sondagens, também não é particularmente o PS, mas o PSD não é um deles, não é um dos partidos em causa. Ora bem, nestas eleições há duas possibilidades de voto, sobretudo, assim, grosso modo. A esquerda, para manter o PS no poder, e de futuro, se o PS vencer reforçado com um, dois ou três partidos mais ou menos comunistas, ou comunistas de todo, ou então o voto à direita, para remover o PS do poder. E as sondagens, o que tem mostrado é que, se considerarmos a direita como um todo, as sondagens não são mais para a direita. Se formos ver os resultados, ou a quantidade de deputados que os partidos de direita conseguem reunir, desde 1991, que salvou o erro, foi quando começou, a Assembleia da República começou a ter o número atual de deputados, 230. As previsões atuais, feita assim uma média por alta, as previsões atuais, isto sempre acreditando nas sondagens, mas a gente tem que fingir que as leva a sério, não é? As previsões atuais mostram que o número de deputados previstos para um bloco de direita na Assembleia da República é dos melhores desde 91, ou seja, para uns 10 ou 11 ou 12 sufrágios, é para o terceiro ou quarto melhor. Acho que é o terceiro melhor até de sempre. Portanto, a direita em si não está mal. Quem está mal é o partido que costumava aglutinar a grande maioria dos votos da direita, que é o PSD. O AD, que também já houve na versão PAF, e já não estou a falar, já não estou a recuar à original Aliança Democrática. As notícias das sondagens, portanto, não são mais para a direita, são péssimas para o PSD. Isto acontece porque agora a direita tem, não um bocadinho acontece por causa da Iniciativa Liberal, porque há novos partidos à direita, um deles é a Iniciativa Liberal, que rouba um bocadinho do eleitorado, com certeza, e o Chega que rouba uma grande parte do eleitorado. E, de certo, graças a isso, julgo eu, o PSD, salvo um discurso ou outro, uma exceção pontual ou outra, decidiu concentrar-se nos ataques à concorrência direta, que no caso é o Chega. Isto, em teoria, em teoria podia fazer sentido, acho que nem em teoria fazer sentido, mas na prática não faz sentido absolutamente nenhum. É que o Chega, os eleitores do Chega não caem do céu, não saíram de umas tocas, assim, de repente, à espera de um partido que pudesse acolher fascistas e racistas e xenófobos. O Chega cresce à custa dos eleitores habituais do PSD, que se mudam, não por terem sido, lá está, esses fascistas e racistas e xenófobos, encapotados, à espera do partido certo para se assumir. Não, acho que não, é uma possibilidade, mas acho remota. Os eleitores do PSD mudam para o Chega por terem deixado de sentir que o seu partido anterior respondia às suas necessidades, àquilo que querem para o país e para as suas vidas, e terem passado a acreditar, acertada ou erradamente, acho que há alguns casos erradamente, que o Chega corresponde a essas necessidades, ou que responde a essas necessidades. Ou seja, o avisado disto tudo seria o PSD disputar os seus eleitores em fuga, evitando que eles fugissem, através de propostas políticas, de modo a poder cativá-los, seduzi-los outra vez, ou impedir que eles saíssem. Em vez disso, o PSD insulta-os. O PSD insulta o Chega, ataca o Chega, diz que o Chega é um partido disto e daquilo e do outro, em alguns casos com razão, agora tem que perceber que ao fazer isso está a insultar boa parte do seu anterior eleitorado, ou de um eleitorado que poderia ainda votar no PSD. O que, ou seja, o PSD não consegue cativar os seus eleitores, uma parte dos seus eleitores, bem entendido, e o que fica cativado é uma parte substancial dos votos à direita. Ou seja, há uma série de votos à direita que ficam resguardados no Chega, e por decreto da esquerda, pelos vistos que a direita, que boa parte da direita aceita, não podem ser utilizados. Agora, quer dizer, há aqui uma série de nuances, e há de certeza alguma ironia no facto do partido que mais dá a impressão de combater abertamente o PS, que é o Chega, isso sem dúvida, mas também é um partido praticamente socialista em matéria de economia. Agora, os seus potenciais eleitores, o processo de sedução não parece passar por aí, os seus potenciais eleitores não parecem portar-se com isso, com a questão da economia, estão preocupados com outras matérias, algumas delas a que o PSD devia dar atenção. Porque descontadas todas estas contradições, e o Chega tem muitas contradições, e a queda de dias chegam novas, mas apesar de tudo o Chega transmite uma ideia, a ideia de que quer afastar a esquerda do poder. E o PSD, pelo contrário, às vezes transmite a ideia de que quer ser um bocadinho de esquerda, ou quer fingir que é um bocadinho de esquerda. E nesse processo escolhe como inimigo preferencial o Chega. Ora, quer dizer, acho que boa parte dos eleitores do PSD, uma parte suficiente para decidir o resultado eleitoral, não votará num partido que não tenha escolhido, definido o PS, como inimigo. E sim, o Chega, acho que a preocupação das pessoas que podem votar no tal bloco à direita, e não no tal bloco à esquerda, é despachar o PS, é enxutar o PS do poder. Não é perceber que o PSD, afinal, é mais virtuoso, é mais ético, é mais honrado que o Chega. Acho que não é isso que está aqui em jogo. Até pode ser, mas não, até pode ser mais ético e mais honrado, e mais, e ter todas as virtudes que o Chega não tem. Mas não é isso que está em jogo, tudo. A boa parte dos eleitores do PSD, boa parte dos eleitores do tal bloco à direita, querem enxutar o PS. O Chega passa a imagem do que o quer fazer, e o PSD muitas vezes falha nisso. O problema do PSD, ou da AD, é este. Se tem tempo para resolver ou para solucionar o problema até 10 de março, tempo acho que tem, ainda faltam quase dois, falta meses e meio, já não é muito tempo. Tempo, mas existe tempo. Agora, não sei se tem vontade de o fazer, e sobretudo não sei se terá juízo. E é isso que acho que o PSD precisava de ter. Precisava de se concentrar naquilo que é importante, naquilo que merece a atenção, e não concentrar-se no acessório, no que é contraproducente para si mesmo. O PSD, ao insultar o Chega, está a insultar, não digo que não critico o Chega, mas o PSD, ao criticar da forma absoluta, ao tornar o Chega um partido fora de qualquer razoabilidade, de qualquer aspecto, ao enxutar o Chega para fora do espectro político normal, este normal, entre aspas, o Chega está a chamar, o PSD está a chamar a muitos dos seus eleitores coisas feias, excêntricos, aberrações, anomalias, está a chamar-lhes uma série de coisas. E é natural que as pessoas não gostem de serem insultadas, e por isso, entre uma coisa e outra, entre um partido que prefere ser virtuoso, e um partido que parece preferir correr com o Partido Socialista, muitos eleitores preferem a segunda hipótese, e é por ela que vão seguir no dia 10 de março. E a pergunta que fazes é o inimigo do PSD, é o PS ou o Chega? Ideias feitas de hoje com o Alberto Gonçalves, aqui a propósito da mais recente sondagem eleitoral, e amanhã desfazes mais ideias feitas, Alberto. Até lá. Com certeza. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Amos mais ideias preferidas a simã também. E 잠깐 está tudo com o countryagem, Os personagens, Amos de risco. Obrigado.